Nós estamos na Delegacia Regional de Santa Inês, onde foi apresentado esse rapaz aqui, o Antônio Rodrigues da Silva, de 33 anos, conhecido como Amaral. É isso mesmo, o Antônio é suspeito de ter cometido um feminicídio e um homicídio qualificado no povoado Esperantina, zona rural de Santa Luzia. De acordo com informações da polícia, o que foi passado em boletim, ele também falou em depoimento que a mulher resolveu largar o Antônio. E o Antônio entrou naquela fase que, não, não tem que me largar, tem que continuar comigo, porque um cara que nem eu você não vai encontrar. E a mulher estava decidida, resolveu largar o Antônio. O Antônio carregou essa espingarda que você vê nessas imagens aí e atirou contra a companheira. Ele matou a companheira. Em seguida, um vizinho, o nome da companheira é Gracilene Nascimento da Conceição. Em seguida, um vizinho foi até a casa do Antônio e viu a situação. Pegou a espingarda, ameaçou matar o Antônio e disse, rapaz, tu matou a mulher, vou te matar. Só que o vizinho não sabia que a espingarda estava descarregada. O Antônio sabia. Por isso, o Antônio correu, pegou uma faca e esfaqueou o vizinho, o José da Silva, conhecido como Cacá. Pois é, o Antônio matou a mulher e depois matou o vizinho que tentou segurá-lo, prendê-lo, até ameaçou o Antônio de morte pelo fato dele ter matado a mulher. Agora eu vou tentar conversar com ele. Antônio, por que tu resolveu matar a mulher, cara? Não sei não, eu estava bêbado. Ah não, pelo amor de Deus. A boa e velha desculpa da culpa da cachaça, não é isso? Estava bêbado. Estava bêbado. E aí? Porque, mas assim, tem um motivo. Tu estava bêbado, mas tinha um motivo. Por que que tu resolveu, por que que ela disse que ia te largar? Eu não sei por que não, só que ela disse que não queria amar, ela disse que ia me matar. Como é que é? Ela disse que ia embora mais demais, ela disse que ia me matar. Ela disse que não te amava mais. É. Aí tu queria te matar. É. Mas aí tu resolveu matar a mulher? Aí eu fui botar a espingada assim, ela foi, largou a mão e coisou a espingada e disparou nela. Ah, como é que é? A gente não entendeu direito, como é que é a história aí? Eu armei a espingada e ela disparou em mim com o pé. Ela foi, largou a mão no meu braço e a espingada caiu. Ela correu assim e o tiro pegou nela. Isso, foi verdade. Foi verdade. E o vizinho? Por que que tu resolveu matar o vizinho? É o que ele falou que ia me matar. O Antônio Rodrigues da Silva, de 33 anos, conhecido como Amaral, vai responder pelos crimes de feminicídio e homicídio qualificado. Ele foi apresentado aqui na delegacia regional de Santa Inês, onde vai ficar, claro, preso à disposição da justiça. O Antônio Rodrigues da Silva. O Antônio Rodrigues da Silva. Obrigado.